Vou mostrar o curso aqui por dentro, tá? Essa aqui é a nossa plataforma. Aqui nessa barra lateral tem todos os módulos. Então aqui nós temos as bases essenciais da ortopedia funcional, principais aparelhos e suas indicações, o que você vai fazer nas consultas. Temos também uma biblioteca de artigos, muito interessante. E todos os bônus estão aqui embaixo. Cada módulo tem ali uma boa quantidade de aulas necessária para você executar, trabalhar a ortopedia funcional tranquilamente. Isso aqui vai abrir a sua cabeça para o planejamento dos aparelhos de ortopedia funcional. Então se você tem uma dúvida relacionada a essa aula, você pode fazer a sua pergunta logo abaixo. Tchau. 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 Tchau.